Bom dia a todas e a todos. Estou muito satisfeita também, não só com o quórum, mas, de fato, depois de quase, acho que um ano e meio, um pouco menos, de trabalho. É a primeira vez que a gente está botando a cara no mundo com essa ampliação do debate para a comunidade Fiocruz. Esse é um processo, como o Barral acabou de dizer, que se inicia. Então, a gente vai ter muitas oportunidades nos próximos meses e eu vou demonstrar isso aqui também. Bem, então, eu organizei essa apresentação em torno de três ideias principais. Uma introdução, e é uma visão muito geral mesmo do que é a ciência aberta, quais são as suas motivações, qual é a relevância desse debate, como isso se coloca na Fiocruz, quer dizer, como a gente tem se apropriado desse tema para um debate institucional, como o Barral colocou, e o foco da discussão hoje, que é um conjunto de diretrizes e estratégias para a abertura de dados de pesquisa na Fiocruz. E, por isso, o termo de referência que todos receberam na pasta aqui no material do Congresso, e alguns receberam por e-mails, e ele está disponível também já no nosso portal Fiocruz, para que todos possam consultar, é um documento orientador dessa discussão. Dado o seu caráter inovador, dada a complexidade do tema, a gente achou importante ter um ponto de partida que situasse as principais questões em torno da ciência aberta. Sou eu que passo ou ele? Pode passar? Sou eu? Ai, gente, você é muito chato. Alguém tem que passar para mim. Eu quero. Senão vou ter que ficar virando para cá e para lá. Talvez dali, com a setinha, fosse mais fácil. Então, o que é a ciência aberta? Eu gosto de uma imagem, pode passar? Que é essa imagem do guarda-chuva, porque, de fato, a ciência aberta, ela abarca uma série de ideias que se tratusem em práticas, que têm gerado mudanças estruturais na organização e na comunicação da pesquisa. E, se eu quisesse ser um pouco mais radical e, talvez, realista, na verdade, na própria forma de se produzir conhecimento. Uma das dimensões da ciência aberta, que é a ciência cidadã, por exemplo, pressupõe a participação do cidadão na produção de conhecimento, e não apenas como objeto de pesquisa. Então, de fato, a gente está falando de práticas que envolvem todo o ciclo da pesquisa, todo o ciclo de produção do conhecimento. Essas diferentes práticas, elas partem de um princípio comum. E esse princípio é a abertura do processo científico. Então, todos partem dessa mesma perspectiva. Pode passar, por favor. Essa outra imagem, eu também gosto dela, porque a gente está falando de uma coisa muito abrangente, talvez pouco tangível, mas ela já traduz aonde essas mudanças têm ocorrido, e a gente pode perceber isso de uma maneira muito evidente. No processo da comunicação científica, no fluxo da comunicação científica, por exemplo, a revisão por pares abertas, que isso muda, é uma prática que toma uma outra roupagem, e agora a revisão por pares aberta, no acesso às publicações, aos artigos. Esse, sim, é um movimento muito mais consolidado, que se iniciou há cerca de 20 anos, o acesso aberto, que a Feu Cruz aderiu, a gente vai falar um pouco disso, e a novidade que seria a abertura dos dados de pesquisa, e, sem dúvida alguma, e os esforços e os investimentos a nível global têm demonstrado que esse é o foco da ciência aberta atualmente. Pode passar. Aqui, apenas para ilustrar algumas dessas mudanças, quer dizer, tanto em periódicos tradicionais, então, periódicos das áreas, da área biomédica, JAMA, Nature, que passaram a adotar práticas, no caso do pré-print, não uma nova prática, mas que ganha uma enorme força com o movimento do acesso aberto, mas também a exigência da publicação dos dados, quer dizer, quando os autores submetem os artigos a estas revistas, também é solicitado o compartilhamento dos dados que estão subjacentes aos resultados, às análises daquele artigo. E a gente está falando aqui de periódicos tradicionais e de peso. Eu trouxe a capa da Nature, não por acaso. Mas também o surgimento de novas publicações. Por exemplo, as revistas de dado, os data papers, que são revistas dedicadas exclusivamente à publicação dos dados. Pode passar. Aqui, apenas para registrar, e essa apresentação, obviamente, vai ficar aberta, eu achei interessante esses editoriais, o editorial da Nature, de 2015, quando ela faz claramente o anúncio da sua política para abertura de dados, dizendo claramente que essa é uma exigência, não só da Nature, mas dos 12 títulos da Nature. Um editorial do JAMA, bem recente, que é de abril de 2018, é muito interessante, porque os editores afirmam que aquilo que é essencial para um periódico científico, que são os autores, os pareceristas e os leitores, isso não se altera. Eles são a essência do periódico, continuarão sendo, mas dizendo claramente que a gente está nesse modelo em transição de um modelo fechado para um modelo aberto. E eu não poderia deixar de prestigiar uma iniciativa importantíssima de um dos periódicos da Fiocruz, que é a Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que também muito recentemente, em dezembro de 2017, adotou a prática de publicação de pré-printes. Pode passar. Eu preciso mesmo de uma água, estou seca. Hoje também existem algumas plataformas de publicação que passam a se tornar difícil, inclusive, a definição do que são essas plataformas. A gente não sabe mais se isso é uma revista, na verdade, são plataformas que perpassam todo o processo da comunicação científica, desde a publicação do pré-print, a revisão aberta por pares, os artigos nas suas novas versões, que vão sendo alteradas a partir dos comentários dessa revisão aberta, e ainda outras plataformas que são estruturadas em objetos e que promovem links entre esses objetos. Então, de um artigo, eu posso linkar para um filme, para uma base de dados, para uma imagem. E aí, assim, o que é a revista? Eu não vou responder, fica a pergunta. Obrigada. Pode passar. Aqui, algumas práticas que fazem parte da ciência aberta, o acesso aberto, a gente já falou, a ciência cidadã, essas publicações ampliadas que eu acabei de exemplificar, e etc. Os benefícios e os desafios, eles estão postos, tanto na literatura científica hoje, mas também no relato de várias experiências de instituições e países que já avançaram na abertura de dados. Eu só queria chamar a atenção aqui para um ponto, que esses benefícios e esses desafios, eu acredito que eles sejam um senso comum da comunidade científica global, independente da área disciplinar, independente da região de onde se fala. Entretanto, eu acho que esses benefícios e os desafios, óbvio que eles devem ser considerados numa futura política da Fiocruz de abertura de dados, mas eles não são suficientes para responder as questões que nós precisamos refletir, porque eles, de fato, são muito gerais. Então, a gente tem que pensar em que ciência aberta a gente quer, como a gente quer se apropriar, porque o Barral já sinalizou na fala dele alguns aspectos, o fato da Fiocruz ser uma instituição pública, o fato da simetria científica entre os países, que a gente não quer, com esse movimento, reforçar essa desigualdade, os interesses que estão postos em jogo, interesses comerciais, no caso da saúde pública, a gente tem indústria farmacêutica. Então, tudo isso deve ser considerado numa formulação e num posicionamento da Fiocruz frente a esses benefícios. Agora, é claro, esses benefícios, como eu disse, acho que são um senso comum, a reprodutibilidade é um dos aspectos que vem sendo sinalizado. Hoje, a gente não tem capacidade de reproduzir os resultados dos artigos científicos justamente por não ter acesso aos dados. Então, isso é um ganho para a ciência, a maior transparência do financiamento público, a velocidade na circulação de informações. A nossa colega Vanessa hoje vai relatar essa experiência no caso recente da emergência sanitária do Zika vírus, e principalmente a questão do reuso de dados. Esse é um ponto muito importante, uma vez que alguns estudos comprovam que 80% do tempo da pesquisa é dedicado à organização dos dados. Então, tem uma meta que você passa um dia coletando dados e três dias organizando esses dados. Tempo e custo. E dados, como o Barral disse, vão para o túmulo com a gente. Não sei se foi essa palavra que você usou. A gente não acessa os outros e nem os nossos que a gente não organiza. Então, essa capacidade de reuso em novos contextos e em pesquisas futuras, ela é profundamente importante. Agora, obviamente, que sendo uma mudança estrutural, isso também causa resistências e medos e, enfim, algumas questões que devem ser pensadas. Os pesquisadores, existe um estudo da Wellcome sobre essas motivações e também do Canadá e é ponto comum a questão da prioridade da descoberta. Então, assim, eu tenho todo o esforço de pesquisa, de coleta, de organização e abro meus dados para que outro pesquisador desenvolva e publique, que é sempre uma questão importante antes de mim. Então, mas, assim, algumas políticas, obviamente, observando essas questões, têm tentado responder a isso, por exemplo, estabelecendo um prazo de exclusividade para o pesquisador no uso dos seus dados. a preservação de dados, a questão dos marcos legais, que hoje também vai ser debatida aqui pelo nosso colega Doneda. Pode passar, por favor. Esse slide é só para demonstrar que, apesar de muito recente, eu não sei se eu coloquei aqui, mas acho que está um pouco mais para frente, a gente considera que esse movimento toma força a partir de 2016 e a gente está considerando para isso realmente a vigência de políticas, políticas públicas a nível de governo, políticas de agências de fomento, uma série de práticas, infraestruturas que são criadas, etc. Porém, apesar de recente e intensa, obviamente que esse debate faz parte de um contexto maior, um contexto que vem há décadas e a ciência aberta surge como uma possibilidade de resposta a questões críticas que a comunidade científica vem colocando. Por exemplo, a questão da mercantilização da ciência. O próprio acesso aberto nasce de uma motivação contra essa apropriação dos editores científicos comerciais da pesquisa, dos resultados da pesquisa, que é o artigo que a gente sabe que 80% da pesquisa vem do financiamento público. Outras questões como as métricas. A gente fala em valorar atitudes e práticas para abertura de dados, entretanto, a gente estimula no nosso sistema de pesquisa e ensino por conta das métricas de avaliação o produtivismo da ciência que está preocupado em publicar cada vez mais em periódicos de alto impacto. Enfim, todos conhecem essa questão, o slide fica aqui, tem algumas notícias sobre isso ali registradas. Eu vou passar para a segunda parte da apresentação que é um pouco relatar como isso vem sendo organizado na Fiocruz. Todos sabem a Fiocruz tem uma política de acesso aberto ao conhecimento que foi instituída em 2014. O ICICT, nossa unidade dedicada a informação e comunicação, faz a gestão do repositório institucional Arca. Sem dúvida alguma houve um salto enorme na sistematização da nossa produção científica, isso é muito importante, não só para o acesso, mas para a preservação da própria memória da instituição. Mas o que eu queria destacar aqui é que, obviamente, a Fiocruz, sendo uma instituição pública, a informação sempre foi tratada como um bem comum. E muito antes dessas políticas, eu sempre gosto de lembrar do exemplo da Biblioteca Virtual em Saúde, onde os dados estão abertos, a nossa editora, que participou da iniciativa Cielo Livros, muito antes da política do acesso aberto. Agora, sem dúvida alguma, quando você institui uma política, e mais do que uma política, como o Barral falou, e esse tem sido um esforço nosso, de pensar em planos operacionais, estratégias, criação de infraestruturas, governança, que efetivamente garantam a execução dessa política, isso traz uma outra possibilidade institucional para apropriação dessas questões. pode passar. Eu vou pular o próximo, que é sobre a política. E aí, eu vou chegar um pouco na discussão da ciência aberta. Quando a gente foi desafiado a pensar, então, na ampliação dessa política de acesso aberto, agora também para abertura de dados, isso coincidiu com a chegada do Barral na vice. Eu falei, Barral, a gente precisa estudar. A gente não sabe nem definir o que são dados para pesquisa. E, assim, eu estou falando isso com muito conforto porque não é que a gente... Enfim, é difícil mesmo. O que são dados para pesquisa, a questão dos barcos legais, enfim, tudo isso. Então, a gente criou esse grupo de trabalho em fevereiro do ano passado. É um grupo de trabalho informal, voluntário, mas que a gente teve uma conformação muito especial porque são todos servidores, colaboradores da Feucruz que estão desenvolvendo pesquisas de doutorado, de pós-doutorado, com um interesse enorme pelo tema, um grupo muito ativo, muito generoso. E, enfim, a gente desenhou o nosso trabalho primeiro com uma pesquisa. Vocês receberam um sumário executivo que resultou nesse livro verde. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Ontem, o Paulo Guanais, que coordena o grupo que está escrevendo o relatório sobre marcos legais, disse que eles estão acabando a conclusão, então, está concluindo mesmo, a gente vai ter um novo estudo publicado. A capacitação, eu não vou detalhar porque o professor Eloy, essa é uma cooperação com a Escola Corporativa da Feucruz, com o campus virtual e com a Universidade do Minho, o Eloy vai falar sobre isso, e alguns projetos pilotos. Pode passar? Aqui são os membros do nosso grupo de trabalho, agradeço a todos eles, e alguns resultados. Pode passar? Bom, o livro verde, eu acabei de falar, o livro verde foi uma pesquisa, nós tivemos a sorte de ter uma publicação da OCDE, no final de 2016, um inquérito sobre a ciência aberta nos países. Então, dali a gente conseguiu mapear quais países estavam protagonistas nessa discussão. E aí, a gente selecionou seis países que estão liderando essa discussão a nível mundial, o Brasil, por ser, obviamente, o nosso país, e a União Europeia, dada a importância do seu programa de pesquisa, que é o H2020. Tem um post publicado no blog da Cielo recentemente, que fala do posicionamento da Fiocruz na ciência aberta, e um editorial publicado na nossa revista Trabalho, Educação e Saúde, que eu escrevi com o meu colega Paulo Guanais. Pode passar? eu queria destacar apenas um aspecto dessa pesquisa. Um ponto comum entre todos os países foi o desenho de um arcabouço ou de um novo ecossistema, assim a gente tem chamado da pesquisa. De fato, essas iniciativas, elas não têm um foco, por exemplo, só na questão tecnológica, na criação de novos repositórios, ou na instituição de políticas, ou na capacitação de pesquisadores, mas são ações estratégicas que se retroalimentam e que devem ser tratadas numa abordagem integrada para que deem condições aos pesquisadores de praticarem, de adotarem, de mudarem as suas atitudes e até a sua cultura no fazer científico. Então, de fato, eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente, isso não recai como uma responsabilidade do pesquisador que tivesse que quase que por uma questão ética se posicionar se ele concorda ou não concorda com a ciência aberta. A questão não é essa, a questão é sobre que condições, como avançar com segurança, com qualidade, com respostas. Isso faz uma enorme diferença. Pode passar? e aí eu também não vou me deter, o Eloy vai falar disso, mas eu quero destacar documentos que de 2016 até agora, recentemente, 2018, que são planos estratégicos, padrões, guias, esses aqui são todos da Comissão Europeia, pode passar? Esse é um infográfico sobre o fluxo da ciência aberta nos países membros da União Europeia, eu chamo a atenção, não tenho um apontador, mas esse aqui, olha, Research Data Open by Default, a partir de 2017, todos os dados passam a ter como padrão a abertura. Obviamente que isso é feito com muita responsabilidade, inclusive o slogan deles é As Open as Possible, As Closed as Necessary. Então, você pode justificar a necessidade de sigilo, mas a abertura é o default. Pode passar? Esse slide também, acho que ele é bem expressivo, porque aqui estão os países que foram analisados, todos, sem exceção, e aqui eu estou falando de políticas públicas, de agências governamentais, hoje tem políticas, caixa alta, mandatórias para abertura de dados, com exigência do plano de gestão de dados. Pode passar? O papel dos financiadores, Barral já citou, que bom que temos um selo da FAPESP aqui, é pouco ainda, mas temos uma iniciativa no Brasil, que passam a exigir o plano de gestão de dados, e mais destaques vocês vão encontrar no sumário executivo, que está depositado, visitem, o nosso repositório institucional Arca, em acesso aberto, claro. Eu vou para a última parte da apresentação, alguém está controlando o tempo? Me deixaram à vontade? Poxa, isso é um perigo. Gente, vamos controlar o tempo da próxima mesa, não é porque tinha que ser o meu também, mas tudo bem, vamos lá. Gestão e abertura de dados para pesquisa na Fiocruz. Então, eu queria frisar novamente, hoje a gente está abrindo esse diálogo com a comunidade científica, a gente não está vindo aqui com uma proposta pronta, muito menos com uma política, não teríamos condições para isso, mas a gente quer chamar para essa reflexão. Quais aspectos são importantes, quais as dificuldades, quais os incômodos, quais as barreiras, os medos, é isso que vai alimentar a formulação dessa política. Então, não é um jargão que isso é uma construção coletiva, ela é de fato. E essas diretrizes devem ser resultado e devem expressar quais são os nossos interesses da pesquisa em saúde pública, da pesquisa realizada no Brasil, da pesquisa realizada na Fiocruz. A Fiocruz tem uma enorme oportunidade de ser protagonista nesse debate, inclusive no Brasil. Acho que nenhuma outra instituição de pesquisa hoje está se movendo e se organizando para uma política de abertura de dados. E acho que o ponto mais importante, que foi uma questão que surgiu num grupo focal que a gente realizou na semana passada, da gente se apropriar dessa política, por isso mesmo, de uma forma propositiva e não nos render, porque esse debate vai chegar, aliás, já chegou, a Vanessa vai mostrar isso nas entrevistas que ela fez com os pesquisadores de Zika. Os pesquisadores que têm financiamento internacional com essas agências que eu mostrei ali, eles vão ter que atender a essa exigência. E a gente não quer se posicionar só porque a gente está sofrendo pressões externas. É importante que a gente seja propositivo também. Pode passar? Bom, para isso é que foi, então, escrito esse termo de referência, muito pautado na pesquisa que foi feita no Livro Verde. Vocês podem ver, ele está estruturado em princípios e diretrizes. Esses princípios, eles são muito caros porque eles reforçam qual é o posicionamento da Fiocruz. Se tiver tempo, ninguém sabe mais se eu tenho tempo, então, eu vou falar muito rapidamente deles, um pouco, tem um pouquinho deles. para ajudar nesse debate, tem uma série de documentos, o próprio termo de referência, o Livro Verde, o Sumário, quem não quiser ler o livro todo, e alguns infográficos para poder ajudar no entendimento, na discussão. Pode passar? Os infográficos. Um infográfico explicando do processo na Fiocruz, da construção da política e dessas infraestruturas que vão ser criadas para que a gente possa dar conta disso, e um infográfico que fala do novo ciclo da pesquisa. Então, quando eu estou ali na minha sala e quero submeter um artigo de uma revista que passa a exigir dados ou receber o financiamento para uma pesquisa, e agora? Então, tem uma série de estratégias que eu vou falar um pouco no... Pode passar? É, tinha que ter sido dos princípios, mas não tem problema. A gente está aqui, em junho, hoje, lançando o termo de referência. A ideia é que a gente, nos próximos três meses, faça duas estratégias, uma estratégia de divulgação com amplíssima, enfim, circulação desses materiais por todos os nossos canais de comunicação, com o portal Fiocruz, com a CCS, mas também, e talvez mais importante, é mobilizar grupos. As câmaras técnicas da Fiocruz, o Fórum das Unidades Regionais, o Fórum de Acervos, o Fórum de Comunicação Social, enfim, todos os nossos... A gente tem muitas instâncias colegiadas, as nossas redes de pesquisa, redes de pesquisa clínica, como o Barral, para discutir, ouvir, promover esse diálogo e, a partir daí, aprimorando esse termo de referência. A ideia é que, em agosto, esse termo de referência, final de agosto, ele vá para uma consulta pública, não é uma consulta interna, de fato, é uma consulta pública, porque é um debate importante, que o Brasil também vem se movendo por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e, como documento consolidado, isso seja apreciado pelo Conselho Deliberativo, o nosso cronograma é novembro desse ano. Pode passar? Então, rapidamente, que o termo de referência seria o mais importante, a gente tentou aqui sinalizar qual é o nosso ponto de partida, os nossos princípios, a questão do interesse público, eu acho que esse teria que ser realmente o primeiro princípio, a Fiocruz como instituição pública, como financiamento público, isso tem que estar alinhado aos interesses da sociedade, pode passar? A questão da gestão e abertura de dados para pesquisa, isso não é trivial, a gente tem visto que essa exigência por planos de gestão de dados, isso requere investimento em infraestrutura, investimento em capacitação, a gente tem estudado os planos de gestão de dados, o último que a gente olhou tinham 85 perguntas que nós que estamos estudando o tema não sabíamos responder, isso não pode recair como uma bomba no colo do pesquisador, você tem que ter um serviço de curadoria que ajude, que apoie nesse processo, e mais do que isso, pensar que essa gestão não é um aspecto somente operacional para que os dados sejam abertos, mas principalmente criar a competência e a capacidade na instituição de avaliar o que deve ser aberto e o que não deve ser aberto e por quê. Então, isso é uma gestão estratégica. Os marcos regulatórios, eu também não vou detalhar, o Donedo vai fazer uma apresentação sobre isso, mas, dada, inclusive, algumas lacunas que existem no nosso país, como a lei de proteção de dados pessoais, a Fiocruz precisa, então, regular internamente como vão ser feitas todas as licenças, termos, para esse fluxo da abertura de dados. Pode passar? A sustentabilidade, acho que o Barral fez uma fala excelente aqui, quer dizer, não adianta ter a política e não criar as condições para isso, desde vagas de concurso para esses novos perfis, investimento nessa capacitação, esse ambiente de pesquisa integral, que são essas plataformas, a questão da ciência cidadã, que eu acho que é uma das vertentes da ciência aberta muito importante, não é por ser a Fiocruz, mas por ser a saúde pública, que é a nossa vocação. E, por fim, a questão das métricas. Obviamente, se a gente está implantando uma política de abertura de dados, a gente tem que ter também mecanismos de estimular e de valorar essas novas práticas. E tem, recentemente, a Claude e o Pirmes junto com o Barral participaram de uma reunião de um grupo de pesquisa do Canadá, promovido pela Wellcome e a Gates, para discutir exatamente métricas de avaliação da ciência alinhadas à ciência aberta. Então, essa discussão vai casar, já está casando. Estou terminando, então, eu queria divulgar para vocês uma página que está sendo lançada hoje, ou segunda, hoje, no portal Fiocruz, que reúne todos esses documentos e informações sobre o grupo e alguns depoimentos e tudo mais. Eu queria agradecer, eu queria agradecer, então, eu vou sair do protocolo, mãe coruja, eu vou agradecer, primeiro, a presença do meu filho. nutricionista, estudante de medicina engajadíssimo e que veio assistir e veio prestigiar, obrigada, Laio. E, desculpa, tá, gente, mas, eu queria agradecer de verdade ao grupo de trabalho da ciência aberta, hoje somos 14 integrantes, seria impossível, nem toparia, assim, dar esse passo sozinha, né, então, assim, ninguém era especialista no tema, todos interessados e, de fato, tem sido um grupo muito bacana de se trabalhar. Queria destacar o trabalho desse grupo de diretrizes, que está aqui a Márcia Mota, a Betânia, a Flávia e a Anne, né, que nós fizemos um grupo para consolidar esse termo de referência, era um trabalho que tinha uma previsão para ser feito até outubro, a gente fez em dois meses, então, assim, exigiu um enorme esforço, hoje eu liguei para a Márcia e para a Flávia para brigar, porque eu achei que elas não vinham, aí eu, assim, vocês não vieram nesse dia, Paulo, a gente está na Brasil. Então, assim, muito obrigada, né, ao GT de Marcos Legais, que o Paulo Guanaz coordenou, né, que tem também o Alan Rocha, o Danilo Donedo e o Francisco Tavares, todos advogados muito competentes, ao grupo de comunicação que tem a Raíza, não pôde estar aqui com a gente hoje, do SIDAX, a Bia, grande parceira, Mayra, Jaqueline, ao Maurício Barreto, toda a equipe do SIDAX, né, que mais do que financiar o estudo que tem sido feito, né, é um grande parceiro, né, ele acredita, ele entende, ele circula nacional e internacionalmente, então, ele tem sido uma força e oferecendo também, assim, num casamento, vamos dizer assim, né, porque é um espaço de aplicação. Ele riu, gente, quando eu falei casamento. Não adiantava a gente pensar isso tudo, a gente tem que ter alguns pilotos, né, e o SIDAX tem essa vocação, então, isso foi muito oportuno, no bom sentido da palavra, né. Eu queria agradecer também a Rede Ciências Sociais e Zica, em nome de seus coordenadores, Gustavo Mata, Lenir e a Marcia Lênze, a Fátima Martins, que é uma parcerona, inclusive ajudou ontem, até sei lá que horas, a formatar essa apresentação, a Clôde Pirmeis, editora da Memórias do IOC, que, assim como o Maurício, tem sido, assim, uma fala muito importante, a Clôde, além de editora científica, faz parte do board da Gates, a Gates está levando essa discussão muito a sério, e, por conta da articulação da Clôde, a Feu Cruz, hoje, faz parte de um projeto de pesquisa com o Canadá para o desenvolvimento desses indicadores de ciência aberta, então, tem sido uma grande força e parceira também. Ao nosso querido Eloy Rodrigues, que está aqui conosco, vai fazer a próxima palestra, parceiro, eu ia falar antiquíssimo, mas você podia não gostar, mas, dez anos, não sei, muito tempo, desde a questão da ciência aberta, do acesso aberto, ano passado, trabalhamos mais ainda juntos, porque a Feu Cruz sediou a Confoda, o qual ele é organizador, e hoje ele está aqui também para falar sobre a ciência aberta. A equipe do portal Feu Cruz, que trabalhou em um dia para colocar essa página no ar, ao Carlos Gadelha, a Dominique, da Coordenação de Prospecção, que tem trocado as ideias e enriquecido muito o nosso debate, por entender que essa é uma agenda prospectiva. Desculpa se eu esqueci alguém, agradecimentos, é sempre assim delicado, não é, da gente fazer. Obrigada. Aplausos. Obrigada.